Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol Feminino do Projeto Amplitude, episódio número 29, e como já é uma tradição nossa aqui, já convido vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais, você encontra a gente no Twitter, no Youtube, no Instagram e no Facebook como Amplitude FC, agora o de primeira tem um Twitter exclusivo, então você vai encontrar a gente lá no a Ronda Line Amplitude FC, estamos no HTA Esportes também, então você vai poder encontrar lá os episódios do de primeira no HTA Esportes, ouça os outros podcasts da casa né, essa semana saiu a segunda parte do La Plantilla sobre o mercado espanhol, então o pessoal falou bastante sobre as contratações aí das equipes, como imaginam que cada equipe vem para a La Liga, que pode ser uma das grandes, uma das maiores La Ligas da história né, e hoje com o retorno de Bruno Bezerra, que felizmente não esteve no último episódio que a gente falou de Brasileirão, mas hoje o Bruno retorna aí para ensinar a gente, fala Bruno como é que você está? Tudo beleza, infelizmente não pude participar do último podcast, e a gente falou bastante sobre o Brasileirão, até agradecer a presença do Felipe, foi muito bom o podcast, eu escutei, recomendo quem não escutou ainda, ouvir novamente, e é isso hoje a gente vai tratar sobre um tema bem, vamos dizer assim, interessante, falar um pouco sobre essa evolução das jogadoras no futebol feminino, e um tema que tem muito pano para a manga, é isso aí, hoje falaremos as todocampistas no futebol feminino, vamos para a falta! Bom Bruno, para começar essa conversa né, seria interessante a gente conceituar né, porque é um todo campista né, para você, assim, o que é um todo campista no futebol? Antes de mais nada, acho que é importante a gente pensar que muita gente criticar, tática hoje não se discute no futebol, futebol é resultado, futebol, eu discordo, a gente tem que discutir um pouco de tática também, como é que funciona esse esquema, como é que funciona o estilo de jogo, ou as posições dentro do futebol, isso não se restringe só ao futebol masculino, para o futebol feminino também é muito importante a gente entender o que cada jogador desempenha, em clube, em seleção, isso ajuda bastante na nossa compreensão do jogo, então, voltando ao, retornando ao tema, o que é uma todocampista? Todo campista é uma jogadora que ela é capaz de executar praticamente todos os movimentos que a gente tem no jogo, no caso, ou seja, ela tem uma boa movimentação, ela tem uma visibilidade, ela tem uma estrutura física boa, um bom passo, um bom chute de fora da área, ou seja, ela participa de praticamente boa parte das ações defensivas e ações ofensivas do jogo, então, é uma jogadora que eu diria que é o coração do time, todo time tem que ter uma todocampista que tenha, vamos dizer assim, disponibilidade de jogar, de se entregar pelo time, literalmente, então, no futebol feminino a gente tem muitos exemplos de todocampistas, né, o que vale a pena a gente destacar, uma todocampista, ela não é necessariamente uma playmaker ou uma box-to-box, o que é que quer dizer esses dois conceitos? Playmaker é uma jogadora que arma jogadas de ataque, ou seja, ela tem uma visibilidade, uma visão de jogo, ela tem um bom passe, ela tem um bom cruzamento, mas não necessariamente ela é uma boa marcadora, tá, a gente tem muitos exemplos de playmaker no futebol feminino que não marcam muito bem, e também tem as chamadas box-to-box, que são jogadoras que fazem da defesa ao ataque, né, são jogadoras de meio campo que fazem essa função. A box-to-box é uma jogadora que tem essa boa facilidade de transitar essas duas áreas, entre defesa e ataque, mas não necessariamente ela é uma boa armadora de jogadas, ela pode ser uma excelente defensora, no caso, defender muito bem, e aparecer bem no ataque para finalizar ou para dar um passe, não necessariamente ela é uma todo-campista, mas a grande maioria das jogadoras de box, hoje em dia, no futebol feminino, são sim todo-campistas. É isso, né, e a todo-campista, como você exemplificou bem, não é uma playmaker, não é só uma playmaker, não é só uma box-to-box, mas ela tem um pouco das duas coisas também, né, uma jogadora que consegue ter o controle do jogo no meio campo, mas é uma jogadora que tem recursos, né, para pisar na área, para dar assistência, para dar um passe antes de uma assistência, enfim, para finalizar em gol, que tem essas questões físicas que você colocou, né, uma jogadora que tem que ter uma boa velocidade, uma boa dinâmica ali no meio campo, tem que ser bem participativa, né, enfim, é uma meio-campista completa, né. E, assim, temos algumas jogadoras, né, com esse perfil no futebol feminino, eu considero que você consegue encontrar jogadoras com esse perfil, mas jogadoras em nível de excelência, né, é um pouco mais difícil de apontar, né. Eu queria começar falando de uma jogadora que, para mim, hoje, atualmente, é o grande exemplo, né, do futebol feminino nessa função, que é a Mandini Henrique. A Mandini Henrique é uma jogadora que tem tudo, né, Bruno, não é difícil você apontar ali nela alguma questão, algum atributo em que ela seja falha, né, ali no meio campo. Sim, hoje eu acho que a Mandini Henrique é uma referência para todas as jogadoras dessa posição, né, de campistas, acho que ela, principalmente pela, vamos dizer assim, pela regularidade. Ela é uma jogadora que, como você citou, raramente faz uma partida ruim, seja pelo Lyon, seja pela seleção francesa, e ela tem uma característica que eu acho muito interessante nela, é que ela consegue fazer essa transição da defesa para o ataque muito boa. Assim, ela consegue fazer bons passes, ela consegue chutar muito bem de fora da área, então, muitas vezes ela aparece como um elemento surpresa, seja na França, seja no Lyon, essa questão de ela aparecer como um elemento para assustar o adversário, vamos dizer assim, uma alternativa de jogo, é bem interessante isso. E é hoje a grande referência para a modalidade é a Henrique. que, claro, ela não é a única, tem muitos outros exemplos que a gente vai citar ainda, que no Brasil também, nós temos jogadores que fazem bem essa função, jogadores que podem tender a fazer essa função daqui a cinco anos, talvez já visando o próximo ciclo. Então, Henrique hoje eu acho que é unanimidade nesse setor, e tem outras a nível internacional que estão nesse nível, vamos dizer assim, Henrique, estão chegando nesse nível, e a gente vai citar algumas aí. Eu queria que você, aproveitando o seu gancho, falasse um pouco da Seger, que a gente estava até conversando em off, se ela se encaixava nesse perfil de atleta, de meio campista completa, e sim, né, Bruno, talvez ela tenha sido uma das primeiras atletas, assim, desse futebol mais feminino, mais recente, que a gente conseguiu encaixar, né, perfeitamente, como uma todocampista a nível de excelência, né. Eu diria que a Seger, tanto para a seleção sueca, como nos clubes, ela era meio que o coração do meio campo, né. Então, ela se entregava muito, marcava muito, aparecia bastante na área para chutar, para dar bons passos. Acho que a Seger foi o primeiro exemplo de excelência. E a Seger, vamos dizer assim, são contemporâneos, né, literalmente. Mas a Seger foi a primeira que talvez a gente tenha como, vamos dizer assim, referência recente de uma jogadora que faz essa função. Pegando um pouco mais para o passado, uma jogadora que fazia essa função, a nível internacional, era a Silvia Neide, que foi treinadora da Alemanha, foi extremamente vitoriosa, ela era uma jogadora que fazia muito bem essa função, tanto que, que no começo da carreira, ela jogava como meio campista, né, de criança em quando ela foi ficando mais, mais experiente, já perto do final da carreira, ela começou a jogar mais para o ataque. A Pia Sunhari também, ela já chegou a fazer essa função quando foi jogadora pela Suécia, tanto que a Seger tem muito, ela é uma das grandes inspirações da Seger, foi a Pia Sunhari, nossa treinadora da seleção brasileira, uma das grandes jogadoras da história do futebol sueco. Então, tem muitos exemplos históricos que a gente pode, jogadoras que fazem muito bem, fizeram muito bem essa função. É, que a gente também, também vem conversando em off da Leopoldo, né, do alemã Leopoldo, da Abritz também, que para mim, é uma meio campista completa, né, faz todas as ações do meio campo, consegue controlar o jogo, tem um, um bom posicionamento defensivo, a gente lembra que uma todocampista nem sempre precisa ser uma jogadora defensivamente completa. A questão aqui, para a jogadora se entrar nessa função, é primeiro que a equipe, onde ela joga, ou a seleção, precisa dar as condições para essa jogadora ter esse controle total do jogo, né, e também ela não precisa ser nota 10 em tudo, mas ela tem que ser influente em todas essas ações, em todos esses momentos do jogo, né, e eu queria puxar a Copa, Bruno, uma jogadora que na Copa até surpreendeu, né, a gente, e para mim, pelo menos, fez muito disso dentro de campo, foi a La Velle, né. Isso, a La Velle fez essa função muito bem, né, de meio campista que aparecia muito ao ataque, né, acho que foi a grande surpresa dessa Copa do Mundo, a presença dela numa posição, assim, influente, né, nessa questão de criar jogadas. Outro exemplo que eu queria citar, que passou até um pouco despercebido na Copa, quando a gente falou muito sobre seleção italiana, foi o da Giuliano, né, a Manuela Giuliano, que foi para Roma, vai ser companheira da Andressa Alves por lá, e ela fez uma excelente Copa e é outra que eu encaixaria nesse exemplo de todo campista. Fez uma Copa do Mundo excepcional, visão de jogo, passos muito bons e criação de jogadas, enfim. A Roma vai ter uma boa dupla, né, de meio campista, já que ela vai jogar com a Andrinha Hegerberg, irmã da Hegerberg, e é também uma meio campista que faz essa, não com excelência, talvez, da Giuliano, mas ela faz muito bem essa função e tem uma bola parada muito forte, né, a Andrinha Hegerberg bate escanteios muito, assim, até na seleção norueguesa, ela tinha uma jogadinha que a gente sempre via, não vimos na Copa do Mundo, porque as duas não foram, mas a jogadinha Hegerberg, né, cruzamento da Andrinha, gol da área de cabeça, ou pega um rebote de cruzamento, enfim. E outro exemplo que eu queria citar também, essa já não foi a Copa do Mundo, infelizmente, por conta de lesão, que é a Jordan Noobis, do Arsenal. Acho que ela também se encaixa muito nessa ideia de todo campista, né, e o Arsenal tem muito, muito a ausência dela, ela tá se recuperando de lesão, e próxima temporada, espero que ela se recupere bem e dê muitas assistências aí pra tema, no Arsenal. é isso aí. Bom, vou citar mais aqui mais duas jogadoras, primeiro vou falar da Ri Soyun, a craque da Coreia do Sul, que infelizmente não fez lá uma grande Copa, mas principalmente antes da Copa, nos jogos que eu estava acompanhando da Coreia do Sul, ela é uma jogadora que exercia essa influência dentro da equipe, né, ela pegava muito as bolas paradas, mas assim, nas questões de lances de ataque, defesa e transições, você percebia que ela estava sempre muito influente, né, dentro da seleção, e até no Chelsea também, Bruno, dá pra gente falar que no Chelsea ela tem essa liberdade? No Chelsea, ela faz uma função um pouco mais de camisa 10, né, mas não deixa de vez em quando jogar nessa função, e acho que com a chegada da Guru Hayten, que é uma jogadora que faz mais essa função de ponta, camisa mais centralizada na criação de jogadas, essa entre a linha entre o ataque e o meio campo, acho que a Gi pode ser deslocada pra essa função de meio campista, mas com a visão mais de jogo, ela e a Ramona Bachmann, essa dupla bem interessante, acho que pode valer a pena o teste, isso aí fica por conta da Emma Reis, mas acho que é um teste extremamente válido, sim, ela fazer essa nova função aí, como ela já fez, né, outras vezes, a Gi Soyon. E o outro nome que eu iria citar, né, pra fechar essa lista de estrangeiros, assim, que a gente já, usando até pra exemplificar, né, jogadores que conseguem exercer essa função em campo, eu queria falar da Patrick Guindarro, né, Bruno, uma jogadora que aparenta ser muito talentosa, assim, a gente percebe que ela tem uma facilidade em controlar o jogo por toque, por passos, ela tem um controle de bola muito acima da média, mas a gente percebe que existe um lastro pra ela evoluir até em questões defensivas e fisicamente ela já é muito ativa, né, no jogo, então é uma jogadora que a gente pode até enquadrar nesse contexto também, né, Bruno? Sim, com certeza, a Patrick, eu diria que é mais pro futuro, vamos dizer assim, daqui a uns três ou quatro anos ela vai se encaixar bem nessa função de toro campista, mas já mostra uma evolução tremenda, né, ela não é uma perfeita defensivamente, mas participa muito do jogo, é extremamente participativa e isso é que faz da toro campista uma função muito, muito importante, né, essa participação no jogo e a Patrick tem com certeza e vai brilhar nos próximos anos aí e outro exemplo que acho que faltou a gente citar, essa talvez até pela Copa, a Copa do Mundo dela até foi um pouco discreta, mas pelo que se espera dela é a Jack Groen, holandesa, né, que foi pro Manchester United agora, ela tem muitas características de toro campista, né, o estilo de jogo dela, até a gente, ela faz uma comparação, né, jogar com camisa 14, a 14 que foi do Cruyff, né, um dos maiores exemplos dessa, dessa, assim, nessa posição, né, e ela, a Groen, pra mim, é outro exemplo que se encaixa perfeitamente nessa posição aí de toro campista, de visão de jogo, passe, chute de longe, enfim. e uma jogadora que é muito ativa sem a bola também, né, é, bom, vamos falar um pouquinho das jogadoras brasileiras, né, Jitou, é, mais ou menos como funciona esse conceito, né, de todo campista, e a gente falou de alguns exemplos de jogadoras estrangeiras, é, mas eu queria agora a gente, pra gente falar um pouquinho das brasileiras, né, sei que sua língua tá coçando pra falar das brasileiras, eu separei aqui quatro nomes, mas a gente vai conversando e talvez, é, surjam alguns outros nomes, né, mas eu acho que, que tem um nome especial, assim, que você até sabe que eu vou falar, né, que, que pra mim, hoje é o exemplo, o melhor exemplo de uma jogadora brasileira fazendo essa função, né, num clube, assim, que a gente consegue assistir aqui no Rio, é, que é a Gabi Zanotti, né, Bruno, ela é uma jogadora, hoje ela é uma meio campista total, né. A Gabi Zanotti, ela é, a gente antigamente, até uns pouco tempo atrás, dizia, a Gabi Zanotti tinha 10 clássicas, eu lembro que até com o Rafa Alves, mandar até um abraço pra ele, grande Rafa, a gente comentava sobre isso, que a Zanotti fazia essa função de 10, né, aí eu lembro que até a gente quase saiu no tapa, discutindo, eu não, Rafa, eu gosto muito dela de 10, mas eu confesso que queria ver ela um pouco mais recuada, porque ela tem uma mente muito boa pra pensar o jogo, não só, vamos dizer assim, ficar armando jogada, com 10 e tudo, ela tinha que jogar um pouquinho mais recuada pra ter essa visão de jogo, em Corinthians, o Arthur Elias tem tirado muito isso dela, né, ela joga um pouco mais recuada, no caso, o esquema de tático que o Corinthians usa facilita muito, porque o Corinthians não joga com camisa 10, né, camisa 10, que eu digo assim, aquela 10 clássica que fica pra receber a bola das volantes e tocar pras atacantes, literalmente, não, não tem uma camisa 10, então, isso facilita muito pra Gabi Zanotti, porque a visão de jogo que ela tem é tremenda, pra ela criar jogadas em si é muito simples, ela, quando tem a posse de bola, ela já sabe o próximo passo que ela vai ter em campo, e isso é genial da parte dela, eu acho que, com certeza, eu espero que ela volte à seleção brasileira, acho que é uma jogadora que faz falta hoje no atual elenco que a gente tem no Brasil, são poucas as jogadoras aqui atuando no futebol brasileiro com essa característica de visão de jogo que ela tem, pra mim, que tem a melhor visão de jogo no futebol brasileiro, a Gabi Zanotti, e, enfim, tem sido extremamente positivo com o time do Corinthians nessa boa campanha que eles têm feito no Brasileirão. Realmente, esse posicionamento da Gabi Zanotti surgiu com o Arthur Elias, no ano passado, ela sempre atuou mais como uma jogadora mais próxima do gol, como você citou, uma camisa 10 mais armadora, ou até, às vezes, como uma atacante mesmo, mais perto do gol, brigando ali com a última linha defensiva das adversárias, mas no Corinthians, até pelo sistema que o Corinthians joga, Bruno, com quatro jogadores ali na frente muito móveis, sem uma referência fixa, então, ao mesmo tempo que a defesa adversária não tem uma referência ali para saber quem que é a centroavante, quem marca e quem sobra, né, mas tem quatro jogadoras ali que estão, são uma ameaça constante à última linha, né, são jogadoras que rompem com muita facilidade, tanto a Milene, tanto a Vitória agora que está jogando, como a própria Crivellari, que no último jogo deu uma arrancada vindo da ponta direita para dentro, a movimentação do Corinthians abriu as jogadoras do São José e ela veio carregando a bola, driblando três, quatro jogadoras e deu um passe que resultou em gol, então, todo esse sistema, essa mobilidade do Corinthians no ataque acaba privilegiando o que a Grazi, a própria Grazi também, junto com a com a Gabi Zanotti exercem essa função, que são duas jogadoras que jogam com liberdade total entre as duas linhas do Corinthians, né, Bruno? Com certeza, acho que esse esquema do Corinthians é muito interessante por isso, essa questão da mobilidade que as jogadoras têm, essa liberdade, não é, porque muita gente confunde liberdade com, vamos dizer assim, mobilidade, liberdade é uma jogadora que você pode, ela joga na esquerda, ela vai para a direita, mas ela tem que fazer essa transição da esquerda para a direita, vamos dizer assim, uma jogadora de meio campo, sabendo que outra jogadora tem que ir para a função dela, e a gente vê isso no Corinthians, o Corinthians hoje é uma referência nesse aspecto, e a vitória, como você citou, é outro exemplo que se encaixaria nessa lista que a gente tem feito, acho que ela tem potencial para ser uma jogadora nessa função hoje, acho que um dos principais nomes nessa função tem sido ela, e como você citou, o São José sentiu bastante, tanto que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre o jogo, mas o Corinthians conseguiu uma boa vantagem na partida de ida das quartas de final, e o São José vai ter que penar um pouquinho para poder ver se consegue reverter essa desvantagem tão ruim, isso aí, e bom, citar um nome aqui que eu acho que para o futuro pode até fazer essa função, primeiro eu vou citar um exemplo histórico que a gente tem, que assim, a Formiga, essa última mostragem dela na seleção, principalmente na Copa, eu acho que ela é uma jogadora que tem características para fazer essa função de todo campista, eu vejo ela fazendo isso no PSG, até hoje, mas na seleção brasileira eu acredito que até pela demanda do sistema, pelo sobrecarregamento defensivo da seleção do Vadão, ela não conseguia ter essa liberdade para sair, então ela ficava ali mais presa à frente da área, mas a gente via várias vezes até num recorte um pouco maior, dois anos atrás, a gente via bastante a Formiga aparecendo na área, na lingua, controlando o ritmo da partida, e defensivamente ela sempre foi bem intensa, mesmo ela já sendo uma atleta veterana, ela sempre foi muito intensa e muito por ser fisicamente também acima da média, e eu queria citar como jovem jogador que eu vejo perfeitamente nessas características e ela ainda é uma jogadora que é muito jovem, tem muita coisa para evoluir ainda, que é a Iaia do São Paulo, uma meio campista que ela tem 17 anos, e é uma jogadora fantástica para a idade. Sim, ela é muito jovem, primeiro para desempenhar o papel que ela faz no campo, já com a idade que tem, em 17 anos você, para o futebol feminino, uma jogadora que tem 16, 17 anos, ela está maturando em si, maturando o que a gente diz então ela não, às vezes ela não tem uma posição definida, então, por exemplo, eu já vi alguns casos, meninas que começaram jogando no ataque, mas vamos supor, a jogadora tem uma estatura física muito boa, então, muitos treinadores ou até mesmo por questões de encontrar espaço no time, recuam, viram meio campistas e até zagueiras, por exemplo, e muitas vezes elas começam a se destacar na função que não é o original dela, então, a Yaya é um grande exemplo de jogadora que, vamos dizer assim, parece que nasceu pronta para jogar nessa posição de meio campo, para dominar esse meio campo, e ela me lembra muito o estilo da formiga, a formiga a gente é referência a nível nacional, a vitalidade que ela tem, as características que ela tem, no PSG ela faz bastante essa função, até porque a defesa do PSG é uma defesa, vamos dizer assim, mais forte fisicamente, tem a Irene Paredes e a, se eu não me engano, a Lígia, não, é a Pauline Dodeck, a polonesa, então, são defensoras bem fortes fisicamente, então, a formiga, às vezes, ela sai muito no meio campo e aparece no ataque justamente por conta disso, por conta dessa defesa, vamos dizer assim, mais segura, coisa que no Brasil a gente não teve na última Copa do Mundo, era uma defesa que oscilava bastante e isso complicou bastante, também a formiga jogava com a Thaísa, a Thaísa saía mais para o jogo, né, e isso deixava um pouco, a Thaísa é um exemplo perfeito que a gente chama de box-to-box, né, a Thaísa não é um ator campista, mas era um excelente box-to-box, então, vai acrescentar isso bastante ao Tacom, inclusive mandar um, um alô para o pessoal aí da Romadrita, começando a fazer uns podcasts aí sobre futebol feminino, tem, falando muito do Tacom, o Tacom que está começando aí a engrenar, né, e a Thaísa tem, pode ser uma peça-chave nesse esquema do Tacom, na próxima temporada que está por vir aí, e enfim, são bons exemplos a nível do Brasil, Formiga, Iaiá, Gabi Zanotti, é isso, nós estamos bem servidos até nessa função dos próximos anos. A gente falou de algumas jogadoras, falou também de jogadoras que talvez não estejam maduras, né, o suficiente para exercer essa função, talvez pelo ambiente, pelo modelo de jogo da equipe, ou talvez por ainda ter alguns atributos que precisam se desenvolver mais para poder chegar nesse nível, né, de jogadora completa, de meio-campista completa, eu queria citar a Andressinha, que para mim, assim, é uma jogadora que todo mundo que acompanha futebol feminino conhece, ela há anos sabe do potencial absurdo que ela tem tecnicamente falando, né, uma jogadora que com a bola não tem muito o que dizer sobre ela, né, é uma jogadora que tem um passo longo, tem um passo curto, finaliza bem gol, tem uma batida de falta extremamente venenosa, e pisa na área, né, a Andressinha é uma jogadora que costuma pisar na área, principalmente quando ela joga em equipes aqui no país, quando ela chega até a ser posicionada um pouco mais avançada, né, mas talvez para a Andressinha faltasse um pouco mais de apoio, né, no sentido de aparecer mais para o jogo, né, Bruno, e também melhorar os atributos defensivos dela ali, aí sim daria para encaixar ela nesse rol, né, de todo campistas brasileiras, né. Sim, acho que a Andressinha tem um potencial gigante, mas tem três aspectos que eu sinto que faltam um pouco nela, né, isso são críticas positivas, né, visando, vamos dizer assim, ela atingir a excelência, a primeira é o ritmo, o ritmo de jogo, né, o esquema tático que o Torres joga, que é o time que ela está atuando lá na NWSL, é um, vamos dizer assim, não possibilita ela ser titular, muitas vezes, e isso complica bastante porque ela não tem muito ritmo de jogo, então ela, às vezes, entra no jogo, a partida está decidida já, ou ela entra para o abafo, vamos dizer assim, para jogar mais na frente, e isso é bem complicado para ela, eu acho que o Torres não é a equipe ideal para ela estar jogando, ela precisa ir para um outro, outro cenário, né, Europa, Espanha, acho que Espanha é o local ideal para ela desenvolver essas características dela, Espanha, Inglaterra, eu acho que não, que é um canto mais físico ainda, né, as meio-campistas são muito mais físicas, a Andressinha, fisicamente, ela não é tão forte, ela não é forte que nem, como a gente citou, a Giscote, do Manchester City, a Giscote é uma todo-campista, mas ela é uma todo-campista muito forte, ela é muito alta e ela é muito forte, Andressinha não tem, essas características, o trabalho defensivo, como você citou, faz um pouco de falta e ela sem a bola, né, a questão de você ter, você não é só uma bola todo o campo, você só tem a bola todo o tempo para você, você tem que saber trabalhar sem a bola, você tem que saber trabalhar a marcação, trabalhar a sua visão de jogo, enfim, mas o potencial da Andressinha é gigantesco para ela se tornar uma das melhores do mundo, mas falta esses três aspectos que a gente citou, ritmo de jogo, trabalho defensivo e trabalho sem a bola para ela, vamos dizer assim, drenar de vez nessa lista. E assim, para fechar essa lista, talvez a holandesa, a Van der Donk, também, talvez nesses mesmos aspectos, né, da Andressinha, talvez ela a deixa a desejar um pouco, mas é uma jogadora que teria muito talento, muito potencial para se encaixar nessa função, né, Bruno? A Van der Donk, ela tem um aspecto que eu acho um pouco peculiar, que tem jogos que ela parece que está literalmente dormindo em campo, ela tem, quando ela quer jogar, ela joga muito, no Arsenal, ela fez uma temporada brilhante, a temporada 2018-19, um dos grandes nomes do time, ao lado da Miedema, mas tem jogos que você literalmente procura por ela em campo porque ela não aparece, ela carece um pouco dessa intensidade de jogo em algumas partidas, né, principalmente na seleção holandesa, tanto que o Arsenal até contratou a Jill Hovich, né, que jogava no Bayern de Munique, que faz características semelhantes, né, da Van der Donk, eu diria que a Hovich, ela é um pouco mais agressiva, né, então a Hovich, ela aparece mais no ataque, ela tem um bom chute de fora da área, a Hovich, ela tem um jogo dela, o Twente versus o Bayern de Munique, ela jogava no Twente na época, que ela fez um gol que ela entortou a Mélanie Beringer, que é um exemplo de volante que se aposentou, né, recentemente, ela entortou a Mélanie Beringer de um jeito que parecia que ela tinha, vamos dizer assim, anos e anos de experiência, se eu não me engano, ela tinha 17 anos e fez aquilo e o Bayern de Munique ficou louco e trouxe ela e não teve tantas oportunidades no Bayern, mas no Arsenal ela vai ser uma competição bem interessante para a Vandedonk que precisa dessa intensidade para, vamos dizer assim, se firmar de vez nessa lista, como a gente citou de boas torocampistas aí, mas a Vandedonk tem sim características interessantes e para mim acho que essa competição vai ser muito boa para o desenvolvimento das duas, tanto da Vandedonk como da Gil Roche. Bom, então vamos para o próximo bloco para falar de algumas coisas que estão acontecendo na semana. Vamos lá. Bruno, a gente até fez uma enquete do nosso Twitter do de primeira e nesse momento ainda está bem disputado, está bem equilibrado, eu queria falar agora sobre as três indicadas a melhor da UEFA, a Mandira Henri que foi citada aqui como um dos exemplos do tema de hoje de todo campista, a Mandira Henri foi uma das indicadas, Lucy Bronze, inglesa, que fez uma baita de uma copa, também foi indicada e novamente a Ada Redenberg, que é o expoente ofensivo do Lyon, as três atletas do Lyon, enfim, na nossa enquete está bem disputada, Bruno, você votaria em quem e por quê? lutando não afliteado, mas vamos lá, vamos pegar um pouco do que as três fizeram na temporada, né? A Ada Redenberg, ela foi o grande nome do Lyon nessa Champions League, fez meter um hat-trick na final, foi importante em outras fases, no jogo contra o Wolfsburg ela foi muito importante, que foi a partida que eu digo, chave para o Lyon chegar nessa final, além da semifinal contra o Chelsea, que também foi outro jogo bem, que o Lyon precisou muito da Ada, e da Henry também, a Henry jogou muito, difícil, você citar, porque as três fizeram uma temporada muito boa, né? Se você pegar o misto Copa do Mundo e o F1 na Champions League, a Lucy Bronze levaria, com certeza, mas considerando só a Champions League, se a gente for considerar só a Champions League, eu votaria na Ada Redenberg, mas não deixa de ser, você vê a excelência do Lyon quando as três atletas são indicadas, o prêmio de melhor jogadora da UEFA, mas na minha opinião acho que a Ada leva de novo, apesar da Lucy Bronze ter feito uma temporada muito boa e também ter feito uma Copa do Mundo fora de série. Para mim, meu voto é da Ada Redenberg. Eu votei na Lucy Bronze, a Ada ficou como a minha segunda opção, mas assim, na minha cabeça também é muito equilibrada essa disputa, três jogadoras extremamente influentes dentro do Lyon, e eu trouxe um pouco para a Copa também o debate, pela Copa que a Lucy Bronze fez, achei que ela é uma jogadora que chegou no Lyon e resolveu o lado direito do Lyon, uma jogadora que chegou como uma das melhores do mundo e se firmou, né, Bruno, como a melhor do mundo, a melhor lateral direito do mundo, uma jogadora hoje única, uma jogadora que eu estava até lendo hoje um texto do Leonardo Miranda jogada no Globo Esporte, onde ele cita essa característica do jogador poder conseguir conduzir a bola pensando o jogo, ele deu exemplos do Pulisic contra o Liverpool, né, que em uma das jogadas do gol, ele conseguiu conduzindo a bola, esperar, temporizar para dar o passe no momento certo para o gol do Giroud, e a Lúcia Blas ela tem essa característica, uma jogadora que consegue conduzir a bola, consegue progredir com a bola enquanto pensa o jogo, ela consegue construir por dentro, ela já foi até testada como meio campista na seleção inglesa, ela é uma jogadora que pelo lado do campo ela consegue desequilibrar os jogos, né, Bruno? Com certeza, com a Inglaterra, com a seleção da Inglaterra ela chegou a fazer essa função de meio campista, com o teste que o Phil Neville fez com a Rachel Daly jogando pela lateral direita e a Lucy Bronze deslocada mais para o meio campo, não foi muito bem sucedida, a Lucy Bronze acho que não sei se por questões táticas ou por adaptação não foi um teste tão bom, acho que para a circunstância também, né, então fica um teste para o futuro, talvez, não sei porque a grande questão é não tem ninguém para botar na lateral direita, a Rachel Daly é uma jogadora que não é uma lateral direita propriamente dita e ela deixava muito comprometida a ala direita porque ela subia muito para o ataque, a Rachel Daly para quem acompanha o Houston Dash ela joga como atacante, às vezes ela faz a função de falsa 9 no Houston Dash quando a Kelly não joga ou quando a Kelly joga um pouco mais recuada dele faz essa função de atacante defensivamente ela deixava literalmente um buraco ali na parte direita da Inglaterra e a Lucy Bronze ia ter que cobrir aquilo ali é o que que acontecia o meio campo ficava todo livre então vamos supor um jogo contra os Estados Unidos na Copa do Mundo foi um teste que a Lucy Bronze jogou alguns jogadores do campo no meio campo mas o que foi que aconteceu justamente isso que eu estava citando anteriormente ficava um buraco bem no meio do campo dos Estados Unidos e se eu não me engano a Horan foi que fez essa cobertura muito bem a Horan é um exemplo que a gente pode citar de jogadora que se adaptou a gente citava de todo campista que é a Lindsay Horan ela começou como atacante e foi recuando se transformou numa jogadora nesse naipe de ser defensivamente até boa a Horan está melhorando defensivamente e criar jogadas de ataque então foi isso exatamente o que aconteceu no jogo entre Inglaterra e Estados Unidos e para mim a Lucy Bronze é única na posição não tem outra jogadora que tanto que o Manchester City só agora trouxe uma lateral direita depois de duas temporadas sem a Lucy Bronze trouxe a Matilde Fidal que é prima do Bernardo Silva e para ver se consegue cobrir essa saída da Lucy Bronze já testou inúmeros nomes jogou a Gemma Bonner que é uma uma zagueira de origem para a lateral direita mas ela é só muito boa defensivamente ofensivamente não gera perigo e a Matilde Fidal veio mesmo para vamos dizer assim tentar chegar aos 10% de Lucy Bronze no Manchester City e alguns na minha opinião e a Ada né Bruno para fechar esse trio a gente falou bastante da Henry agora da Lucy Bronze e a Ada Hegerberg que é uma atacante fantástica uma jogadora ela é nove completa se a gente está falando aqui de meio campistas completas a Ada é uma centroavante completa ela consegue jogar dentro da área consegue jogar fora da área finaliza de todas as maneiras possíveis inimaginárias consegue ter drible tem boa velocidade uma estrutura física impressionante é uma jogadora completa com certeza ela é a camisa nove do século XXI aquela que não é só finalizadora só cabeceadora só pega rebote e faz gol não ela pensa bem o jogo e a Ada a temporada dela foi brilhante apesar dela não ter sido artilheira do campeonato francês isso por conta da boa fase da Catotô que até ficou fora da Copa até comentava com Eduardo Madeira lá do podcast do fute que uma das críticas que a Corião de Acre recebeu foi não ter chamado a Catotô e a Hegerberg ela não tem muito o que comentar sobre ela ela é fantástica o Lyon depende muito do bom futebol dela para os próximos anos enfim para mim ela merece esse prêmio de melhor jogadora na Europa pela Liga dos Campeões que ela fez mas como eu comentei anteriormente se a gente pegar o combo Copa e Liga a Lucy Bronze seria a campeã mas é como eu disse meu voto é da Ada mas é um voto vamos dizer assim bem discutível até porque está bem equilibrado né Bruno falando um pouquinho agora de Campeonato Brasileiro a 1 como a gente no episódio anterior a gente falou de todas as equipes do Brasileiro a 1 falamos da primeira fase manda até um abraço para o Felipe Rolim e para a Mariana Fraga que participaram do episódio deram uma aula né para variar e bom já tivemos dois jogos né o Corinthians enfrentou o São José e como a gente até já conversou um pouco sobre Corinthians hoje imprimiu um ritmo alucinante no ataque e foi difícil para o São José que até esboçou ali uma reação conseguiu um gol com a Poliana e depois a própria Poliana acabou sofrendo um pênalti que não foi convertido o placar estava 2 a 1 poderia ter empatado o jogo e talvez mudasse um pouco o cenário mas o Corinthians é uma equipe que você não pode perder essas oportunidades né Bruno o Corinthians é aquela equipe que se você perder um um gol contra elas você é capaz de tomar dois ou três gols em seguida e foi exatamente o que aconteceu com o São José o Corinthians abriu o placar com a vitória fez o segundo gol com a Gabi e a Poliana teve a chance né de de equilibrar o jogo e infelizmente não conseguiu e o que aconteceu o Corinthians foi cadenciando o jogo conseguiu o terceiro gol ainda no primeiro tempo e fechou fechou a a cota no finalzinho do do segundo tempo então tanto uma vantagem boa pra passar de fase né pra semifinais e é como você citou o ritmo de jogo do Corinthians não muda pode jogar contra uma equipe superior a ele pode jogar com uma equipe inferior mas o ritmo de jogo é aquele mesmo não tem essa de respeitar adversário de respeitar porque está jogando no campo do adversário não o ritmo de jogo é jogar aquele e é isso que a gente elogia bastante do Arthur Elias esse estudo que ele faz do time que ele tem nas mãos e dos adversários então o Corinthians dependendo do adversário ele sabe como jogar isso faz falta no nosso futebol brasileiro no feminino o que eu sinto é que as equipes conhecem muito bem como elas jogam entre si mas elas não conhecem os adversários que enfrentam então isso é muito importante você saber qual é o estilo de jogo se o adversário vai jogar pra cima se o adversário vai fazer uma retranca se ele vai explorar as saídas pelas laterais ou se enfim o Corinthians faz isso com uma precisão incrível um trabalho muito bem feito e não a toque são as favoritas pra conquistar esse brasileiro feminino vamos ver se elas vão confirmar isso nos próximos jogos tem que passar claro do São José ainda o jogo não está definido tudo pode acontecer no futebol mas chegam caso consigam passar o São José vão chegar com mais mais moral ainda pra fase de semifinal é isso aí e a outra partida o Santos foi na fonte luminosa fora de casa venceu a ferroviária mas num jogo já um pouco mais equilibrado o Santos conseguiu largar na frente fez 2x0 mas não matou o jogo mais uma boa partida da Glaucia que a gente até comentou no episódio passado vem sendo até o momento a craque do campeonato apesar do nível que o Corinthians está jogando acho que individualmente a Glaucia é uma jogadora que está um pouco acima de todas as outras jogadoras do país no brasileiro nesse momento e assim como eu falei saiu na frente fez 2x0 mas poderia ter ido com uma vantagem um pouco maior contra uma equipe da Ferroviária que é uma equipe cheia de jogadoras rodadas de jogadores experientes e acostumadas a jogos grandes também né Bruno acho que o que faltou falta um pouco no Santos essa questão dos últimos jogos que eu tenho acompanhado essa questão de vamos dizer assim equilíbrio no jogo é uma equipe que começa com uma intensidade muito boa mas que parece que perde fisicamente durante tanto que no segundo tempo dos jogos que eu tenho acompanhado o Santos parece que cansa e isso é meio tem que ligar o sinal de alerta porque a partir de agora não tem mais jogo vamos dizer assim jogo ganho como tinha nas fases anteriores jogos que você podia fazer 3x0 no primeiro tempo e segurar até o fim do jogo não tem mais isso agora é mata-mata jogo de ida e volta perdeu tá fora e acho que o Santos tem sentido isso essa entrega física do Santos tá sendo um pouco comprometida jogadores tem jogadores que estão rendendo muito bem evidentemente mas tem outros que estão com vamos dizer assim estão caindo de produção acho que muito por conta dessa temporada desgastante tem campeonato paulista tem o brasileirão que é desgastante essa questão das viagens gramado enfim muitos aspectos que a gente já sabe e o Santos tem sentido isso mas como você citou estão se sobressaindo os destaques individuais a Glaucia a própria Angelina que a gente citou a Andressinha mas acho que a Angelina também merecia ser citada nesse aspecto de futura meio campistas completas assim todo campistas acho que a Andressinha tem um potencial tremendo pra jogar nessa posição a Soli que retornou recentemente está vamos dizer assim se readaptando ao estilo do futebol brasileiro o reforço que foi trazido a dedo não à toa que a briga por ela foi muito grande de Corinthians e próprio Santos que bancou o retorno dela e outra jogadora que está jogando bem no Santos até eu queria citar é a Cláudia Soto na Chilena fez uma Copa do Mundo até discreta com a seleção com a Chilena não foi o grande destaque do Chile evidentemente o grande destaque foi a Cristiane Lima pra volta mas tem grandes chances de passar aí pra próxima fase pra semifinal e é um dos favoritos também do time da Emy Lima a conquistar esse campeonato é isso aí você citou a Angelina e me ocorreu agora um nome também que eu tenho certeza que eu posso citar sem medo nenhum como uma jogadora com potencial pra ser uma todocampista é uma jogadora que trabalhou com o Arthur até o ano passado teve essa mudança de posicionamento muito similar com a da Zanotti e hoje está jogando em Portugal que é a Ana Vitória que é de seleção sub-20 também e é uma jogadora que sempre jogou mais avançada mais próxima do gol mas o Arthur também teve essa essa leitura de trazer ela mais pra pro meio campo com essa liberdade essa mobilidade enfim ela é uma jogadora que consegue exercer essa função sim sim ela tem essa característica fez uma temporada boa pelo Benfica enfim é uma jogadora já pro futuro então o futuro tá bem bem assegurado ela tem características lembra a Zanotti bastante e pra mim é um dos destaques que tá aí pra pra ser testada e quem sabe a Pia não observa ela nas próximas convocações e aí e aí É, falamos bastante, né, de jogadoras, um perfil de todo campista, a gente falou um pouquinho do que seria essa atleta dentro de campo, né, eu demos alguns exemplos para o pessoal ter noção, né, de como funciona essa função em campo, se você que está ouvindo a gente aí tiver sugestões de outros nomes, outros atletas que vocês vêm com capacidade para exercer essa função em campo, comenta aí nos nossos redes sociais do Opitude, e encerrando aqui, Bruno, mais um episódio entregue, volta em grande estilo aí, falando de funções em campo, né, o Bruno, e valeu pela presença mais uma vez. Valeu, Thiago, prazer estar aqui no primeiro, como sempre, e não posso falar sobre mais temas assim, referentes ao jogo, né, Falando de meio campistas, quem sabe a gente não grava aí nos próximos episódios falando sobre zagueiras, estilos de jogo de zagueiras, zagueiras mais defensivas, vamos dizer assim, zagueiras que saem mais para o jogo, talvez um tema sobre goleiras, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, tem até um artigo que eu estava lendo, interessante, falando sobre estilos de jogo em goleiros participativos, goleiros que não são participativos, acho que isso tem no futebol feminino, vale a pena a gente citar também, e é isso, prazer imenso estar aqui, tô no, de primeira, tô no Planeta Futebol Feminino, recentemente soltei aqui o guia da Flamengo Bundesliga, tá aí na, rodando aí nas redes sociais, no www.planetocutebolfeminino.com.br, fiz um guia, simples, bem, pra falar um pouquinho sobre a Flamengo Bundesliga, que vai ter início nessa sexta-feira, dia 16, e falo sobre as 12 equipes, o que é que a gente pode esperar delas na temporada, as jogadoras que a gente pode observar, e vai ser bem legal acompanhar essa Flamengo Bundesliga, tem jogadora brasileira na Alemanha, a Letícia tá no FFC Franco, no lateral direito, e vamos acompanhar, que vai ter transmissão, a Aerosport vai transmitir as partidas da Flamengo Bundesliga, então a gente vai encontrar bons screens pra acompanhar os jogos, e quem sabe, veio uma boa participação da Letícia no Franco, vai jogar na equipe tradicionalista, que vai mudar a partir da próxima temporada, vai ser incorporada pelo EINCRACHO Franco, enfim, tem muita coisa pra acompanhar, tem Pernille Harder pra acompanhar, Pernille Harder do Bosto, que ficou de fora dessa lista, né, talvez muita gente tava até citando, a Harder merecia ficar nesse top 3 da Europa, enfim, tem Pernille Harder pra acompanhar, tem Leopold pra acompanhar, tem a Letícia pelo Frankfurt, enfim, muitas outras jogadoras aí, que vão brilhar nessa Flamengo Bundesliga temporada 2019-2020, e é isso. É isso aí, e mais uma vez, valeu por você que tá acompanhando nosso trabalho, que tá ouvindo esse podcast, um grande abraço, e até a próxima, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí